Três pensamentos que me ajudaram a prosperar e que se você tiver, com certeza vai ajudar você também, tá? Só antes de falar aqui quais são os três, eu vou falar aqui através dessas siglas. Primeiro, o terceiro que eu vou mencionar aqui, eu acredito que seja o mais impactante. É o que muitas vezes é um que está mais escondido, tá? E, enfim, aguarde que isso aqui vai ser muito bacana a gente conversar sobre isso. Só antes de falar sobre isso aqui, quando eu falo, né, me ajudaram a prosperar, é comum, algumas pessoas têm a curiosidade mesmo e é legítimo isso de saber, poxa, beleza, Fabrício, você está falando isso aqui, mas tá, que nível que você está? Muitas pessoas perguntam sobre isso e para mim é ok falar sobre isso, né? Existe um paradigma que não se pode falar sobre dinheiro, não pode se falar sobre, poxa, quanto se ganha e para mim isso é muito tranquilo, tá? Então, para você ficar à vontade, para você saber se realmente isso aqui que eu vou falar para você eu tenho legitimidade ou não, aí você que vai definir isso, eu quero te explicar isso, beleza? Quando eu comecei a aplicar isso aqui, eu tinha no máximo, no máximo um rendimento de R$1.500 por mês. Não isso aqui, não esses pensamentos, mas quando eu comecei a entender sobre lei da atração, o seu poder subconsciente, tá? Então, era mais ou menos isso aí, R$1.500. Hoje, os meus rendimentos, hoje, atualmente, no dia que eu estou gravando esse vídeo, é de R$30.000 por mês de faturamento, beleza? R$30.000 por mês. Isso sem fazer nenhum investimento em marketing, em propaganda, nada. Somente o que vem aqui do YouTube, tanto em anúncios, como na venda de treinamentos, mentorias, beleza? Então, esse é o faturamento mensal. A gente tem o objetivo aqui de, até dezembro desse ano, no mês de dezembro, faturar R$200.000. E aí, a partir do próximo ano, manter isso daí, enfim, aumentar mais isso aí ainda. Beleza? Então, essa é a condição atual e eu estou falando isso aqui muito abertamente para você, para você perceber se realmente faz sentido para você isso que eu vou falar. Pode ser que você fale, ah, não, Fabrício, para mim, para falar sobre isso aqui, eu quero ouvir de quem é milionário. Ok, não é a minha situação atual, beleza? Ainda. Isso está muito perto de acontecer. Em breve vai acontecer, mas não é ainda. Beleza? Então, estou deixando isso aqui bem claro, só porque tem algumas pessoas que... Tem alguns que perguntam, tem outros que não perguntam, mas eu sei que gostariam de saber. Então, só para deixar isso claro. Beleza? Então, vamos lá. Três pensamentos que me ajudaram a prosperar. O primeiro pensamento não está aqui necessariamente numa ordem, mas o primeiro pensamento é ganhar dinheiro é natural. Ganhar dinheiro é natural. E a gente conversou sobre isso aqui em algum vídeo recente aí. Ganhar dinheiro é natural. Ou seja, eu aprendi, é possível que você também tenha aprendido, a maioria das pessoas aprendeu que ganhar dinheiro é algo difícil, é algo trabalhoso, assim, algo extremo. Não trabalhoso. É preciso trabalhar, mas não é algo excessivamente trabalhoso. Não é algo penoso, não é algo que você tem que lutar, algo que você tem que batalhar. É natural. Se você fizer algo que as pessoas querem, eu acredito que o ganhar dinheiro é isso, é uma troca. Uma pessoa tem dinheiro, ela te passa o dinheiro dela por algo que você dá em troca. Se aquilo que você der em troca, na percepção da pessoa, for maior do que o que ela está pagando, ela vai te dar o dinheiro. Então, eu entendi isso e para mim, hoje, ganhar dinheiro é algo natural. Não precisa de esforço, não precisa de batalha, não precisa de luta. Precisa fazer. Precisa fazer. E eu faço. Então, ganhar dinheiro natural. Esse é o primeiro pensamento. O segundo pensamento, aí não é uma frase em si, mas é pensar grande. Pensar grande relacionado a dinheiro. E é claro que o grande varia de pessoa para pessoa. O grande, para mim, não é o mesmo grande que é para o Flávio Augusto, que é um dos maiores empresários brasileiros. Não é para o Jorge Paulo Lema, não é para o Bill Gates. Não é nesse nível. Mas, cada um tem o seu nível de grandeza. Então, para mim, por exemplo, hoje eu falo em faturar 100 mil reais por mês, por exemplo. É uma coisa que a gente vai conseguir ainda esse ano, sem sombra de dúvidas. E eu falo isso naturalmente. Para mim, é muito tranquilo isso. Mas não foi. Inclusive, eu estava esses dias conversando com a galera sobre isso, que eu não conseguia me imaginar faturando 10 mil reais por mês. Não dava. Se alguém falasse isso comigo, seria como falar em bilhões hoje. Hoje, eu não consigo me imaginar com bilhões. Eu não consigo me imaginar ainda com bilhões. Mas, antes, eu não conseguia me imaginar com 10 mil. Entende? Então, o pensar grande é importante. Por quê? Quando você pensa grande, o pequeno vem mais naturalmente. O pequeno vem mais naturalmente. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu tenho um pensamento aqui de 100 mil reais por mês, para eu faturar 10 mil reais, fica simples. Fica simples. Entende? Porque a minha mente já está esticada para um determinado valor. É a mesma coisa de que se eu tiver a minha mente para 10 mil, mil vai ser mais tranquilo. Se eu tiver para 100 mil, 10 mil vai ser mais tranquilo. Se eu tiver para 1 milhão, 100 mil vai ser mais tranquilo. Está dando para você entender? Então, pensar grande. Se você tiver um objetivo grande, tem uma frase, inclusive no livro Segredos da Mente Milionária, que é, se você mira a lua, que se você errar, você acerta as estrelas. Então, quando você pensa grande, mesmo que você não alcance aquela grandiosidade, porventura, que você quiser, você vai alcançar algo muito e muito maior do que a maioria das pessoas pensam. Por quê? A maioria das pessoas pensam pequeno. Beleza? Esse, então, segundo pensamento. Pensar grande. E aí, o terceiro. Esse terceiro, você vai perceber, é bem possível que você perceba, um incômodo nisso aqui. É bem possível que você perceba um incômodo nisso aqui, se você for falar isso daqui para você. E isso aqui é... Posso prosperar mais que os outros. Posso prosperar mais que os outros. Fala isso aí para você agora. Eu posso prosperar mais que os outros. Ou eu posso ganhar mais dinheiro que os outros. Isso aqui é um bloqueio para muita gente. Isso aqui é um bloqueio. Isso aqui é uma coisa que... Nossa! É incrível como que isso aqui realmente impede as questões financeiras de fluir, se você não tiver esse pensamento. Muitas vezes a gente tem esse pensamento de que eu não posso prosperar mais que o meu pai e a minha mãe. Eu não posso prosperar mais do que os meus vizinhos. Eu não posso mais do que as pessoas da minha igreja. Existe meio que um incômodo com relação a isso. Existe uma... Enfim, uma rejeição mesmo com relação a isso. Esse pensamento aqui é extremamente importante. Extremamente importante. Eu posso no sentido de não ser errado. Eu falo isso... Já falei isso outras vezes sobre crenças conflitantes. Uma crença conflitante é quando você acredita que é algo errado. Se você acreditar que prosperar mais que os outros é errado, você não vai conseguir. Isso vai te travar. Então, esses são três pensamentos. Tem outros? Tem. Mas esses aqui, se você tiver esses daqui, os outros vêm meio que naturalmente. E aí uma coisa. Fabrício, como que você conseguiu ter esse tipo de pensamento? Então, primeiro lendo bastante livros Segredos da Mente Milionária, Pensa em Riqueza e outros. Agora, de ferramenta, a que foi mais eficiente para mim foi as reprogramações subliminares. Primeiro eu comecei com as aformações, simplesmente fazendo as aformações. E depois desenvolvi esse método de reprogramação subliminar para eliminar crenças limitantes. E tem outras também. Eu falei isso na segunda-feira. Amanhã vai ter uma condição especial para você adquirir o combo de reprogramações subliminares. Se você não conhece ainda, vou deixar um link aqui para você conhecer. Mas não adquira ainda, porque amanhã vai ter uma condição especial. Então, se você quer ter esse tipo de pensamento, na minha visão, sinceramente, essa é a forma mais simples de você ter esse tipo de pensamento. Por quê? Porque não tem rejeição. Quando você usa áudios subliminares, a sua mente não rejeita aquilo. Isso acontece mais facilmente. Quando você quer usar uma outra técnica e você fala isso aqui, por exemplo, muitas vezes é desconfortável. Mas quando é um áudio subliminar, ele entra mais facilmente. Então, se você quer ter esse tipo de pensamento e outros, o combo de reprogramações, ele tem um áudio que é específico para eliminar crenças limitantes sobre o dinheiro. Tem outro que é para procrastinação. Tem outro que é para autoconfiança. Então, enfim, é algo bem completo mesmo. E é lógico, lá eu explico direitinho, depois da aquisição, como que houve cada um, cada áudio e tal. Isso é bem tranquilo. Vai depender da necessidade de cada um no momento. Fez sentido isso aqui para você? Se sim, amanhã eu vou liberar um vídeo aqui, provavelmente às nove da manhã, explicando detalhadamente como que vai funcionar essa condição especial. Ela vai ser válida somente amanhã e sexta-feira. Beleza? Ah, Fabrício, eu preciso adquirir as reprogramações subliminares para ter esse tipo de pensamento? É óbvio que não. É claro que não. Você pode conseguir de outras formas, usando afirmações, afirmações e outras formas. Simplesmente para mim, o método das subliminares foi o que funcionou mais facilmente. Beleza? Então, se fez sentido para você, amanhã às nove, espero que você vai receber um link especial para fazer a sua inscrição. E fazendo a sua inscrição, amanhã ou sexta, além dessa condição especial, você vai receber também um bônus, que é o treinamento Manifeste os Desejos. O treinamento completo sobre a lei da atração. Beleza? Fez sentido a nossa conversa aqui? Fez sentido esse tipo de pensamento? Você tem algum desse tipo de pensamento aqui? Ou você não tem? Você, de cara, você fala assim, nossa, Fabrício, eu penso muito pequeno. Nossa, eu pensar em prosperar mais que os outros, eu não penso assim. Interage comigo aqui, me fala aqui nos comentários como você pensa com relação a isso. Isso é muito importante para mim. Está certo? É isso. Um forte abraço e até amanhã no próximo vídeo. Um forte abraço e até amanhã.